A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, deu início a uma operação nas rodovias que cortam tanto o DF quanto o entorno. Minha parceira Ana Bianchini tá na área ao vivo e tem mais detalhes dessa operação que vai até domingo, né Ana Bianchini? Conta pra mim como é que vai ser a operação pra fiscalizar as rodovias nesse federeadão. Bem-vinda, boa tarde. É isso mesmo, Rafa. Ótima tarde pra você, a todos que nos acompanham nesse feriado. A nossa equipe já tá aqui, Rafa, as margens da 040 acompanhando essa movimentação, porque a gente sabe que quando o feriado chega, as pistas e as principais rodovias do DF em torno lógico também ficam muito movimentadas. De acordo com a PRF, o movimento do pessoal que tá saindo aqui de Brasília já é muito intenso, viu, Rafa? Tem muita gente saindo e buscando aí um novo ponto pra passar esse feriadão. Essa operação da PRF começou nesta quinta-feira e vai até domingo aqui nessas principais rodovias do DF e também do entorno. E eles vão tá fiscalizando, Rafa, principalmente aqueles pontos que mais causam acidentes, aquelas infrações mais comuns, digamos assim. Entre elas tem a ultrapassagem irregular, a falta do uso de segurança, o uso do celular e eles também estarão fazendo teste do bafômetro. O negócio, Rafa, é que daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes a respeito disso. Isso porque a gente vai entrevistar ao vivo o policial rodoviário federal, José Ferreira, que tá envolvido em toda essa operação. Ele vai falar daqui a pouquinho com a gente e trazer mais detalhes de como essa operação vai funcionar, como que eles escolhem os pontos estratégicos pra essa fiscalização e, lógico, também qual que é a expectativa até o final do feriado, viu, Rafa? Então a gente volta daqui a pouquinho. E tá aí a Polícia Rodoviária Federal trabalhando, olha a fiscalização acontecendo, Ana Bianchini ao vivo e você que vai pegar a estrada, meu amigo. Não adianta só a segurança pública, né? A PRF se preocupar, também tenha consciência. Vai pegar a estrada, faça a revisão, fique atento ao trânsito, não mexe no telefone e, principalmente, não vai beber e dirigir.